Fique agora com as emoções do capítulo 106 de Poliana Moça, nesta segunda-feira, dia 15 de agosto. Joana diz para Cláudia que está gostando da nova versão do Sérgio. Celeste mente para Luca sobre o encontro com Tânia. A namorada do Otto aparece na faculdade da garota. Violeta e Waltzney falam que vão aprimorar o sistema de Pinóquio. Roger anuncia ao boneco que tem uma surpresa que vai transformá-lo em um menino de verdade. Tânia dá um relógio de presente a Otto. Roger declara que precisa de insumos para transformar Pinóquio em menino de verdade. Raquel, Brenda e Celeste visitam a antiga casa de Marcearo para alugar. Raquel revela Nancy e André sobre a possibilidade de ser vizinha deles. Raquel também informa na frente de André que terminou com Vini. Sérgio comenta a Otto que viu Poliana e Eric no clube. Magabilo e o Peclô investigam o sumiço do Pinóquio.